Por que é difícil uma pessoa mudar ou abandonar as suas crenças religiosas? Eu acho essa questão interessante da gente ouvir, para a gente pensar, inclusive, o que a gente está trazendo aqui. Porque, do mesmo jeito que é difícil uma pessoa abandonar a sua crença religiosa e se tornar ateu, é um pouco parecido o sistema de crenças ideológicas. É muito difícil alguém mudar de ideologia. São tantas coisas conectadas que já fazem sentido na vida da pessoa. A religião e a ideologia são elementos parecíveis, acho que no nível psicológico. Porque são várias questões simbólicas e isso se conecta na nossa forma de ver o mundo, de entender o mundo e de viver a nossa vida no mundo. Como tudo é fluxo e nada permanece, bora movimentar a nossa consciência. Porque, de acordo com uma pesquisa realizada pelo Pew Research Center em 2007, que depois foi revisada um pouco mais tarde, em 2011, o número de norte-americanos que mudaram de filiação religiosa, ou então que abandonaram a fé que eles receberam na infância, foi de 44%, enquanto que 56% permaneceram com a mesma fé que seus pais lhe ensinaram. O que demonstra que não é assim tão difícil para uma pessoa mudar de religião ao longo de sua vida. O que é mais difícil é uma pessoa abandonar completamente a sua fé religiosa. Porque, conforme uma pesquisa recente também realizada pelo Pew Research Center, e isso no cristianismo é muito recorrente. As pessoas mudam, saem da igreja católica, vão para a igreja evangélica, ou mudam de denominação dentro da própria igreja evangélica. Agora, acho que realmente abandonar uma mudança drástica, isso com certeza é bem mais difícil. Pew Research Center, em 2021, o número de ateus norte-americanos é de apenas 4%, enquanto que o de agnósticos é 5%. Então, esses números são bem menos. Falando em agnóstico, olha que interessante o Ramon Rael. Eu já fui religioso, depois fui ateu, hoje me entendo como agnóstico. Pois é, então, a gente vai moldando, e conforme a gente também vai... Tem isso, né, gente? Isso é tão individual, é tão pessoal, porque vai do seu interesse, daquilo que vai te chamando mais atenção, sua disposição em estudar essas questões, né, em estudar a religião que você está, ou estudar, né, se perguntar as questões filosóficas por trás disso, né? Então, são inúmeros, inúmeros elementos. Mas agora, respondendo especificamente sobre o porquê de ser difícil para muitas pessoas mudar ou abandonar suas crenças religiosas, isso acontece porque existem diversos fatores, tanto psicológicos quanto sociais, que tornam esse processo bem complicado. Sendo que um dos mais importantes é a própria identidade da pessoa. Porque quando alguém possui uma crença que foi ensinada desde a infância e que é profundamente central em sua vida, e que molda, então, a forma como entende a si mesmo e todo mundo ao seu redor, também como ela constrói muitos dos seus valores, então, questionar essa crença religiosa não é simplesmente como questionar uma ideia, mas é algo muito mais profundo, porque é praticamente como questionar a própria identidade que essa pessoa construiu ao longo dos anos. E eu acho que isso acontece porque a religião fornece respostas para questões extremamente profundas. Da onde eu vim? Da onde que eu vim? Da onde que eu vim? Da onde eu, enquanto indivíduo, da onde eu vim? A religião, os mitos fundadores das religiões, elas nos fornecem certas respostas da onde a gente veio. Por que eu estou aqui no mundo? O que eu estou fazendo aqui no mundo? O que é a vida? O que é a vida? E isso, se por um lado as respostas vêm prontas, tem um lado negativo nesse sentido que impede as pessoas de refletirem. Uma educação religiosa, ela mata a capacidade reflexiva sobre essas questões existenciais. Porque justamente ela já te deu as respostas. Então você vai acreditar nisso aí, no que a doutrina da sua religião já te deu. Mata também as questões éticas, as reflexões éticas. Porque normalmente as religiões, elas também oferecem para as pessoas um sistema moral muito bem claro, né? Do que você deve ou não deve fazer, o que você pode ou não pode fazer. E o que vai acontecer com você se você fizer certas coisas, né? Abarca a totalidade da vida das pessoas, né? A maioria das pessoas que mudam de religião, ou então que abandonam completamente a fé, são pessoas relativamente jovens. Como pode ser observado em uma outra pesquisa, também realizada pelo Pew Research Center, que mostra que a maioria das pessoas que mudam de religião, fazem isso antes de completar 24 anos de idade. Justamente porque as suas crenças religiosas anteriores não tiveram tempo suficiente de criar raízes assim tão profundas em sua identidade. E quanto mais velha essa pessoa vai ficando, mais difícil se torna para ela, então, mudar ou abandonar as suas crenças. E além da identidade, também, um outro fator muito importante é a pressão social. Porque quando uma pessoa muda de religião, ela pode, em muitos casos... Só um comentário sobre essa questão da idade, né? Eu sempre troco ideia com a minha companheira, que é a Amar. E eu sempre falo isso, assim, nossa, gente, eu me questionei da religião a partir dos meus 18 anos, assim. Foi um processo muito longo. Foi um processo de 10 anos. Acho que até eu consegui me dizer ateu, assim, sabe? E, meu, quanto mais tempo se passa, quanto mais tempo a pessoa vive na religião, muito mais difícil, muito menos provável, a pessoa vai conseguir se desligar disso. Obviamente, tem casos e casos. Quando eu estava mais ativo no Instagram, eu já recebi comentários de uma senhora, assim, que há pouco tempo tinha se tornado ateia. Nossa, foi a única vez que eu vi uma pessoa mais velha, de mais idade, assim, se tornar ateia, né? Mas é muito mais difícil por várias questões. Um, você vai olhar pra trás na sua vida e você vai ter que assumir que você esteve enganado, assumir pra você mesmo, né? Que você esteve enganado por todo esse tempo. Então, quanto mais tempo... Imagina você com, sei lá, 50 anos, você fala, puta merda, cara, passei quase 50 anos da minha vida consciente. Enganado. Então, você tem que lidar com uma questão... Olha lá, o Danito. Cara, muito medo do inferno. Mano, isso aqui é o que mais me aterrorizava. E eu venho de uma família que, assim, adoram três dias de treva, sangue no céu, apocalipse. Então, todas as histórias que tem no submundo católico, assim, de volta de Cristo, de guerra espiritual, as questões de fim dos tempos. Nossa, eu era assombrado por isso, assim. Mas, voltando, eu tinha muito, muito... Tinha não, aqui eu voltei. Eu fico pensando, quanto mais velho você vai ficando, mais tempo você tem que olhar para trás e você ter esse desapego, essa coragem de assumir para você mesmo que você... Aqui, ó. A dor de abrir mão de toda a crença é pesada, exatamente. Quanto mais tempo você vive nela, é mais pesado. Porque é isso, você vai ter que assumir que você estava enganado. Se você concluir diferente, se você passar a concluir diferente... Então, ninguém escolhe, né, gente? É um processo. Eu não escolhi. Eu fui concluindo, eu fui observando certas coisas até que chegou num ponto que eu falei, cara, não é possível. Aí você se assume. Eles acabaram rompendo com laços sociais e emocionais que proporcionavam uma sensação de segurança, conforto, pertencimento que ela tinha. E, em algumas circunstâncias, essa mudança pode levar até o rompimento com a própria família. Então, por isso que não é uma decisão simples de ser tomada, pois a pessoa pode acabar ficando isolada do convívio social que tinha anteriormente ou ainda ficar extremamente sozinha. E, além disso, algumas religiões também ensinam que a deserção pode resultar em punição. Eu tenho outros casos que eu acompanho, assim, de gente que me contou que já não acredita e tal e que, assim, não contou pra ninguém, cara. Continuando na igreja, continua vivendo como se acreditasse, sabe? Porque não quer, não quer lidar, assim, é uma escolha, né? Também sabe, às vezes não quer fazer a outra pessoa sofrer e tal, assim, muito difícil já. Pessoa com família, assim, com filhos e tal. Isso não é brincadeira, viu, gente? ...dição divina ou condenação. Então, a insegurança e o medo dessas consequências também são fatores dissuasivos que muitas vezes influenciam fortemente a uma pessoa a permanecer na mesma fé que ela já tinha anteriormente. Agora, em relação a abandonar completamente a fé religiosa, acabaram rompendo com laços sociais e emocionais que proporcionavam uma sensação de segurança, conforto, pertencimento que ela tinha. E, em algumas circunstâncias, essa mudança pode levar até o rompimento com a própria família. Então, por isso que... Tem essas questões também. Não é uma decisão simples de ser tomada, pois a pessoa pode acabar ficando isolada do convívio social que tinha anteriormente ou ainda ficar extremamente sozinha. E, além disso, algumas religiões também ensinam que a deserção pode resultar em punição. Eu tenho outros casos que eu acompanho, assim, de gente que me contou que já não acredita, e que, assim, não contou pra ninguém, cara. Continua indo na igreja, continua vivendo como se acreditasse, sabe? Porque não quer, não quer lidar, assim, é uma escolha, né? Também sabe, às vezes não quer fazer a outra pessoa sofrer, tal, assim. Muito difícil já. Pessoa com família, assim, com filhos, tal. Isso não é brincadeira, viu, gente? ...dição divina ou condenação. Então, a insegurança e o medo dessas consequências também são fatores dissuasivos que, muitas vezes, influenciam fortemente a uma pessoa a permanecer na mesma fé que ela já tinha anteriormente. Agora, em relação a abandonar completamente a fé religiosa, então, assumir posição como ateu, agnóstico, isso é ainda mais difícil de acontecer, também por diversas razões psicológicas e sociais. E que agora responde a pergunta de Eduardo Campos sobre por que as pessoas acreditam em Deus? E um dos principais motivos psicológicos que leva a maior parte das pessoas a acreditar em Deus, ou então em outros agentes sobrenaturais como espíritos, anjos ou demônios, é um viés cognitivo conhecido como Detecção de Agente. Queria agradecer os nossos membros, o Eduardo, que chegou há pouco tempo, a Lorena, Calixto, Marina Sarlo, Igor Matheus, Rosa Maria, Lúcia Pimenta, que já está aí, a Niara e o Manuel Ribeiro. Obrigado vocês que dão aquele apoio aqui para a gente. E queria convidar você, que está dando uma olhada. Se você é novo por aqui, conheça o canal, inscreva-se, veja o tipo de conteúdo que a gente produz aqui. Se você já acompanha a gente, considere se tornar membro, nós temos alguns tipos de assinatura aqui, a partir de R$ 4,99 você consegue contribuir com a gente. Você pode ser dessa forma um injetor de ânimo aqui do nosso canal para dar uma forcinha para a gente seguir com os nossos conteúdos aqui. Você pode ser um apoiador do fluxo, aí você tem alguns benefícios, você entra para o nosso grupo no WhatsApp, nós temos um grupo de membros. Você pode participar das nossas leituras e participar dos nossos encontros de fechamento de leitura, nós fazemos encontros online para fechar as leituras do livro, que é, inclusive, o nosso projeto maior aqui para os membros. Se você se tornar, por exemplo, leitor dialético, você lê os livros com a gente, participa dos encontros, participa da comunidade no WhatsApp e tem acesso, inclusive, aos vídeos que eu vou produzindo da leitura. inclusive, eu já estou liberando os vídeos, a gente está no sexto vídeo da nossa primeira leitura que foi feita no mês de fevereiro, A Essência do Cristianismo. Acho que vai ter sete ou oito vídeos nessa playlist, porque o livro foi muito longo, foram mais de 350 páginas com muitos assuntos, então eu fiz vários vídeos explicando os principais conceitos lá. E a gente tem, exclusivo para os membros, disponíveis o anticristo de Nietzsche. Temos cinco vídeos lá, onde eu comento a leitura que foi feita com os principais conceitos que Nietzsche debate nesse livro. E estou soltando agora os vídeos, amanhã ou quarta-feira sai o terceiro vídeo do espectro do ateísmo, que conta a história do ateísmo. É esse livro aqui que a gente está lendo, na verdade, eu acho que eu termino essa leitura essa semana e a gente deve começar em breve a leitura deste livro aqui. Quem quiser entender a religião como fenômeno humano, como um fenômeno que aconteceu e segue acontecendo nas civilizações humanas, nas mais variadas formas, esse livro é uma bela introdução. Ele trata o conceito de sagrado e profano e explica desde o início da civilização com vários exemplos as diferentes formas de expressões religiosas, de níveis psicológicos, inclusive, compartilhados socialmente e também certas diferenças em diversos povos. Então, é um livro muito bacana para a gente entender o que é a religião, eu acho isso importante. Então, a gente vai, provavelmente, a partir de novembro, a gente vai entrar na leitura conjunta desse livro aqui e eu vou começar a produzir conteúdos aqui para os membros. Depois de alguns meses, esses conteúdos, eles ficam abertos para todos aqui do canal. Então, considere conhecer o nosso trabalho. o nosso trabalho.